Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a UFSM reuniu pesquisadores dos Estados Unidos, Argentina e Brasil que integram o projeto Global Yield Gap Atlas, que discute as lacunas de produtividade das culturas agrícolas. Também participaram do evento representantes do IRGA, EMATER, FAPERGS e CONAB. O projeto é uma colaboração entre a Universidade Americana do Nebraska e entidades brasileiras, Exalc USP, Embrapa Goiás e o grupo Simula Arroz. O projeto Giga Brasil já identificou as lacunas de produtividade da cana-de-açúcar e em 2018, os resultados das culturas da soja, milho e arroz no Rio Grande do Sul foram apresentadas pelo Simula Arroz. As pesquisas trazem respostas concretas sobre os níveis de rendimento agrícola no Estado, além de sugerir aos produtores rurais estratégias para aprimorar as produções. Legenda Adriana Zanotto